Meu nome é Terry, Edson de Luxo, Roteiro é muito bom, Warren e John Cassidy, com certeza, desculpa, não me digo nada, capa 2, Edson de Luxo, paguei muito barato na Amazon, é 100 páginas, falo aqui menos, menores dos 18 anos, mas em si não tem nada que é, em si nada, que eu achei tão, tão, muito, não tem muita assim, Apenas de 18 anos, que é dos Planetary, eles vão ter uma adição muito boa, paguei o conchê, paguei esse aqui na Amazon, não bato, compensou, vai paguei o conchê, tá, a adição ocorre, a adição vai ocorrer, o Batman e vai, o Planetary vai desistir, e vai encontrar, vai ter diversas versões do Batman, então tem que vencer, Batman S. Batman, vai aparecer um Batman, é um Batman um pouquinho mais clássico, um pouquinho mais atual, aí eles vão pro Cabelo das Trevas, aí eles vão meio que ser nacionalidade do Manifesto dos Cavalês, do Wild West, do Cabelo das Trevas, do Chuck Miller, Babelo das Trevas, bem interessante, bem bonita, é, aí ele vai pro Batman, Batman Daniel Wads, eu lembro, Daniel Wads, Daniel Wads, Daniel Wads, é o caso do... A época do Batman Terra 2 Ano 2 Isso é a fase Trânsito 80, 90 80, né Aí vai pro Batman Aí vai pro Batman do Primeira aparição dele Aí vai pro Batman Aí depois dessa primeira aparição Vai ter outro Batman Acho que outro Batman Não é mesmo Batman não Acho que é o mesmo Vai ter um acaba tá É bem curtinho mesmo É meio que uma história Lindo a mesma dica que eu ganhei Recebi Interessante Aqui na página Se você é o que Roteiro original 56 A história termina Interessante Que a Panini colocou O roteiro original Do Arnie Então se você quiser ler Bem interessante Roteiro original Se a história tem 56 Aqui dá umas 100 páginas Que não tá falando lá Então galera Vale muito a pena Comprar tá É A edição é muito boa Não é uma edição Que você vai ficar Não é uma edição Que você vai Não vai Não vai gostar Deixa eu ver Quando tá na Tá no desconto Faz a semana do livro Ó É Amentou um pouquinho Hoje eu paguei 18 reais 18 ou 98 Mas cara Um capa 2 Pagar 18 Última vez eu comei Um capa 2 valor Não lembre Cara Vale a pena Assim cara Vale muito a pena Mas Eu acho que não vale ainda Se vocês quiserem Combar a coisa Ó O material que eu posso Combar em breve Então vocês estão vendo Que vão ter aqui Com certeza eu tenho review Olha o que eu quero ter Isso aqui com certeza Vou fazer um review Igualzinho que eu dou Retornando nos reviews Mas aqui eu quero ler Só porque eu vou Pra coletar mesmo A nova Marvel E eu quero ler Isso aí Isso aí é uma parte Tem volume 1 Mas ó Isso aqui tem Eu quero ler Tudo isso aqui ó Isso aqui eu vou ler Com certeza Eu vou como um dia Ó Ah não É o Ingui O Ingui O Ingui O Ingui O Ingui Acho que vai ter um review Desses aqui Mas ainda não vou Vou colocar muito caro Quando eu ia Aí eu compro Tá bom galera Deixa o like Se inscreva o canal Rosvin, tchau